Música Salve, salve minha família Rafael LP começando mais um vídeozão pesado aqui no canal Bom rapaziada, no vídeo de hoje, mano, é o que? É um projetinho que eu vou fazer, mano, nessa Jus aqui, demorou? Lembrando, rapaziada, essa Jus aqui, mano, já foi sorteada lá no meu Instagram Um tal de Guizinho, lá de... Ah, é uma cidade de longe daqui, tá ligado? Mas é do mesmo estado de São Paulo, mesmo estado meu Ganhou ela, mano Só que, antes de eu mandar pra ele, mano, eu vou tá fazendo um projetinho aí Vou tá fazendo um negócio, mano, pra deixar ela gringa É isso mesmo, rapaziada Eu acho que você já deve ter uma noção do que que é, demorou? Pela thumb e pelo título do vídeo Fechou? Rapaziada, é o seguinte, mano Antes de eu começar, mano, a fazer o que tem que ser feito nela O que eu quero fazer Mano, já deixa seu likezão aí no vídeo, demorou? E se inscreva no canal, mano, você mesmo que for novo E pra vocês aí, mano, que ainda não ativou o sino das notificações Ativem, pra vocês receberem todos os conteúdos que eu lançar Tanto o conteúdo de bike, de bike, tá ligado? Quanto o conteúdo de moto, mano Eu sei que vocês aí, mano, que curte bike, também curte moto, mano Então, tem esses dois tipos de conteúdo aqui no canal Bom, família, é o seguinte A Gil está aqui, mano E eu vou fazer o que nela, rapa? Vou tirar os dois aros E vou colocar os canudos Demorou? Mano, isso daí, mano, tá virando tradição aqui no canal, mano Todas as bikes que eu tô pegando Eu tô colocando os canudos, mano Família, eu comprei os canudos, mano Desta cor aqui Demorou? Ainda bem, mano, que eu consegui achar, mano Porque não tá fabricando mais canudos, mano Não sei porquê Acho que é porque é de plástico, sei lá E esses canudos aqui, mano Tem muita gente que me pergunta Que canudo que é? Família, esse canudo, mano É canudo de plástico de bebida Aqueles canudos que vocês bebem e consomem suas bebidas É o seguinte, a gente vai desmontar ela, mano Vai desmontar os dois aros dela Fechou? Vamos colocar ela de ponto cabeça, primeiramente Ah, isso aqui tá virando praticamente tradição aqui no canal, mano Toda bike que eu tô pegando Eu tô fazendo isso, tá ligado? Agora daqui a pouco a gente já volta Vou pegar a chave lá Não precisa nem de chave, mano Pensei que era com chave, mano Que tirava, mas Vai tempo que eu tenho a bike e já esqueci como que tiro o aro, mano Um aro Dois aros aqui Família, esse canudo, mano Que eu compro Ele não vem cortado no meio Fechou? A gente tem que cortar Pegar uma tesoura Eu já vou mostrar pra vocês, mano Como que vocês fazem Muita gente, mano Curtiu Tá ligado? Ô caramba Muita gente curtiu E se você aí, Guizinho Estiver vendo, mano Espero que você tenha gostado Do que eu Que eu pretendo fazer agora nela Tá ligado? E logo menos essa bike aí Lá na sua porta Rapaziada Antes de tudo Já queria falar pra vocês, mano Que não me seguem lá no Insta Vou tá deixando meu Insta aqui, ó Passando aqui E o link do meu Insta Aqui na descrição Do vídeo Demorou? Mano Me seguem lá no Insta, rapa Porque lá, mano Sempre Sempre Tô postando Sorteios, mano Totalmente gratuito Pra vocês, mano Tá ligado? E tudo que acontece, mano Quem me segue no Insta Vê tudo primeiro Demorou? Então, rapa Clica nesse link aí Que tá na descrição da live E já vai me seguir lá no Instagram Demorou? Então, rapa Agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar os canudos No meio Demorou? Eu vou pegar a tesoura lá, mano Eu já volto com vocês Família, voltando aqui, ó Pegamos a tesoura, rapa Agora a gente vai Cortar os dois Dois saquinhos Demorou? E vamos tá cortando Todos os canudos Um por uma Ó O canudo ele vem Certinho Você vai pegar a tesoura Vai pegar uma ponta da tesoura E vai passando assim Aí, ó Cortou ele no meio, rapa Entendeu? Faseada A gente vai fazer isso daqui, mano Em todos os canudos Porque precisa de Todos os canudos Tá cortado desse jeito Fechou? Então, mano Como vai demorar A gente vai cortar todos aqui E a gente já volta com vocês Demorou, minha família? Acabamos de cortar Todos os canudos Os 80 canudos Que tinha no saquinho Fora esse daqui, mano Que eu cortei Mas zoou Olha aqui Deu uma zoada na ponta Aqui, ó Olha aí Arrebentou com o canudo É o seguinte, rapa Eu nem sei por que Que eu tirei as duas rodas, mano Foi no impulso, mano E ela tá sem as rodas aí, ó Mas é o seguinte, rapa Quando vocês for montar Se vocês for montar Não precisa tirar as rodas Demorou? Como esses canudos Já tá tudo cortado Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai meter marcha E colocar um por um aqui Aí vocês vão me perguntar Fael Por que rosa? Na verdade não é nem rosa Porque é vermelho, mano É vermelho puxado pra rosa Por que essa cor? Família O quadro, mano Ele é branco Preto E tem uns Uns detalhes vermelhos Tá ligado? Não é A mesma cor que esse vermelho Mas é vermelho ali Então, mano Eu decidi colocar isso daqui Porque tem um detalhinho, mano Então vamos colocar Esse detalhe Nos aros Demorou? Então, família Vamos meter marcha aqui, mano Vamos deixar aqui a câmera Vamos ver Tá pegando aí? Mano É fácil Vocês vão pegar Vão puxar Um aro pra cima E um aro pra baixo E vão meter marcha Ó É fácil, família Mas é um pouco demorado, mano Porque Vai encaixar um por um, família Aí, ó Primeiro já foi, hein? Falta mais Não sei quantos Bom, é o seguinte, rapa Vou tá colocando aqui, família Um por um Demorou? E como vai demorar muito, família Eu vou cortar o vídeo Família Metade do aro já tá colocado Os canudos Ó Desse lado já foi colocado inteiro Eu coloquei inteiro Demorou? Agora, família Vai meter marcha pra esse lado Fechou? Mano O bagulho vai ficar chave, rapa Vai ficar chave, mano Eu pensei que não ia ficar Mas tá ficando, mano Tá ficando E família Tem muita gente, mano Em dúvida Tem muita gente que Que fala Algumas dúvidas, tá ligado? Se esse canudo não chega até aqui Família Esse canudo como é de bebida Ele não é próprio pra isso, tá ligado? Ele não é inteiro, mano Ele não chega até aqui, ó Então ele fica Aparecendo esses Pedacinhos de raiação Aqui mesmo Fechou? Mas família Vai ficar mais ou menos assim, mano E Vamos terminar esse aro Vamos terminar Aquele aro também Demorou? E assim que a gente terminar Os dois aros, mano A gente volta com vocês Pra ver Como que vai ficar, né, mano Mano Ó Pega uma visão A bike ali De ponto cabeça E os aros aqui, mano Ah Vai ficar a chave, hein Então é isso, rapaziada Daqui a pouco a gente volta com vocês Com os dois aros finalizados Marcha pros trampos Família Vai dando um liga, mano A roda da frente Eu já terminei E agora A traseira A gente tá quase terminando Fechou? A traseira Ih, cara A roda Da frente Já terminou E a de trás Tá quase Falta só esse lado aqui Fechou? Mano Dá um liga Meu Deus do céu O bagulho vai ficar louco, hein Família Então, rapaz A gente vai terminar aqui Demorou? Assim que nós terminar, mano E tiver as duas prontas Uma já tá pronta Falta essa aqui A hora que essa aqui tiver pronta A gente já volta com vocês Com mais detalhes Pra gente ver como que ficou Pra nós todos ver como que ficou Demorou? Aí, logo após Nós já vai ir na montagem E nós já vai ver Como que a bike vai ficar Com esses dois aros montados Demorou? Então Bora meter marcha pros trampos Família Os dois aros ficou pronto, mano Acabei de terminar Mano Ficou pancada, rapa Dá um liga Esse aqui é o traseiro Fechou? E agora O dianteiro Com mais detalhes Ó Aí, ó Tá aí os dois aros Com os canudinhos Tá feito os dois aros gringos Daquele jeito Agora a gente vai montar nela, mano Hum Vai ficar Pan Pancada Lembrando, rapaziada Essa bike aí, mano Vai ir pra outra pessoa Demorou? Porque eu sorteei ela totalmente gratuito Lá no meu Instagram E ela vai desse jeito aí, mano Vai desmontar ela logo menos Colocar numa caixa E despachar ela pro ganhador Rapaziada Se vocês já gostaram do aro, mano Já deixa seu likezão aí Fechou? Então, mano Bora pros trampos Bora voltar pros trampos E montar esses dois aros nela E virar ela ao contrário Pra ver como que ela vai ficar montadinha certinha Demorou? Então vamos meter marcha Família Acabei de montar Os dois aros na Gils A Gils já tá montada Aqui na minha frente, rapaziada E essa aqui, mano É a mais nova Integrante Bike do Brasil aí Gringa, mano Não é? O bagulho ficou chave, mano Muitos vão falar Ah Ficou baiano Muitos vão falar Ah O bagulho ficou muito chave Muitos vão falar Ah Ficou feia E muitos vão falar Que ficou chave de novo Rapaziada Eu curti, mano Ficou diferenciada, tá ligado? Mano Ficou diferenciada Bom, mas é isso, rapaziada Chega de enrolação, mano E bora mostrar Como que a bike ficou Aí, Guizinho Você aí Que foi o ganhador dela, mano Já já ela tá pro seu Pra sua casa aí Já já ela tá Pro seu ambiente E quero ver você dando grau, mano Então, rapaziada Vamos apresentar vocês A mais nova integrante aí Do Brasil aí A bike Gils Gringa Marcha, fio Vai segurando A bike Gils Gringa 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 E essa família é a mais nova integrante aí das gringas. Essa daí, mano, é a Gils, mano, que a gente customizou ela aí com esses canudos. Mano, o bagulho ficou muito chave, fala aí, família. Se vocês aí gostaram, mano, do jeito que ela ficou, já deixa seu likezão aí e se inscreva no canal, mano, você mesmo que for novo. E lembrando, já ativa o sino das notificações, mano, pra vocês receberem todos os conteúdos que o pai lançar aqui. Demorou? Então, rapaziada, só mais uma coisinha. Quero que vocês todos aí passem, mano, lá no meu Instagram. O primeiro link aí da descrição vai ser meu Instagram, demorou? Clicando nesse link, vocês já vão ser redirecionados ao meu Instagram e me sigam lá. Fechou? Porque lá, mano, eu posto diariamente o meu dia a dia, o que acontece. E, mano, vai ter vários e vários sorteios totalmente gratuitos, diretamente lá no meu Instagram. Demorou? Então, mano, só força. Vou ficando por aqui. Rafael P, o mais chave do YouTube. Fui!